Muito bom dia, prezados companheiros, muito bom dia prezadas companheiras, muito bom dia, queridos amigos e amigas que nos acompanham aqui na rede da resistência, vocês que nos acompanham de todo o Brasil, bom dia José Silva da Cunha e de São Nicolau, bom dia Yara Jurema, bom dia Milene, bom dia Claudenir, bom dia Lucila, bom dia. E ainda não me disse a cidade, na onde acompanha a nossa transmissão, por favor, pode me dizer a cidade. Que situação, hein gente? Que situação, gente? Vocês quiserem, olha só, vocês vão me perguntar se eu estou, eu estou feliz, eu estou satisfeito de ver mais um mito sendo desmoralizado, eu estou, e ver mais um falso profeta ser desmoralizado, o que que eu vou dizer para vocês? O que que eu vou dizer para vocês? Quem acompanha a minha página, quem conhece as minhas posições, sabe que eu sempre fui um crítico dessa história de misturar Bíblia com política. Quem me conhece, quem acompanha minhas posições, sabe que eu sempre ele denunciei os falsos profetas, os falsos profetas, os vendilhões do templo, os vendilhões do templo. Mas antes de eu falar sobre isso, quem ainda não curtiu, pode curtir, quem não compartilhou, pode compartilhar, quem ainda não me disse a cidade, da onde acompanha, dona professora Naura Fontana, quem não disse a cidade, diga a cidade, né, quem ainda não, não, não curtiu, não vamos curtir, vamos compartilhar. Parece, né, gente, eu profetizei, gente, eu profetizei, pior de tudo que eu profetizei, profetizei ontem aqui na nossa página, profetizei ontem. Agora, me diga uma coisa, gente, o que, o que unifica, vamos lá, o que que unifica Crivella, Marcelo Crivella, pastor Everaldo, pastor Everaldo, aquele que batizou o Bolsonaro e os filhos do Rio Jornal, Eduardo Cunha, Flor Delis, Flor Delis, Malafaia, Micheque, Micheque, Bolsonaro, o que que une eles todos? O que que une eles todos? Meus queridos companheiros e companheiras. Né? Eu vou dizer pra vocês, eu fico pensando, muitas pessoas que frequentam a igreja da Flor Delis, a irmã Flor Delis, do pastor Everaldo, do bispo Crivella, são pessoas que buscam, através da espiritualidade, muitas vezes, muitas vezes, uma resposta, uma resposta, buscam o acolhimento, buscam uma explicação, né? Operadora Maria Regina, de Rio Grande, muitas pessoas que buscam, buscam nas igrejas, especialmente no momento de dor, da Narete, no momento de dificuldade, as pessoas recorrem à igreja, à espiritualidade, ao pastor, para encontrarem a força necessária. E aí caem na mão, gente, caem na mão dos falsos profetas. E que safra, hein? Que safra! Nós estamos assistindo. Que safra! Pastor Everaldo, aquele que batizou o mito e os filhos do mito do Rio Jordão, Michele, Micheque, gente, Micheque Bolsonaro, uma das musas da espiritualidade evangélica. Michele, que tinha uma relação muito íntima com Flor Delis. Era um trio inseparável. Tamaris, Flor Delis e Michele. as três reuniam para para o louvor. O louvor enquanto a irmã Flor Delis fazia o louvor na sala ao lado pastor Everaldo, Crivella, finado pastor Anderson, ex-marido da ex-marido da Flor Delis, Eduardo, Roberto Jefferson, e o próprio Jair, e o Queiroz, o Queiroz também, em posição de respeito, agradeciam, agradeciam, agradeciam aos fiéis, agradeciam a todos aqueles que dedicam o seu dízimo e mais algumas contribuições para garantir essa obra maravilhosa. É, gente, eu não sou a pessoa mais indicada, não sou a pessoa mais indicada porque eu tenho sido muito crítico, às vezes até eu sou mal compreendido, eu sou uma pessoa, gente, que eu me considero uma pessoa espiritualizada, me considero uma pessoa espiritualizada, sou uma pessoa que fui educado dentro da igreja católica, não sou um católico praticante, não sou, fui crismado pelo grande bispo Dom Ivo Lóxáister, mas não sou uma pessoa desprovida de capacidade crítica, desprovida de capacidade analítica das coisas, e sempre me insurgi, sempre me insurgi, sempre me insurgi contra essa essa manipulação, essa utilização da fé, eu digo a vocês, muitas pessoas quando recorrem a uma igreja, quando recorrem à religião, recorrem num momento de imensa fragilidade, imensa fragilidade, imensa fragilidade. Lucila, muitas pessoas quando recorrem a um pastor, a um padre, estão diante de dilemas existenciais, e portanto acabam recorrendo a essas igrejas num momento de fragilidade, de fragilidade, em busca da ajuda, em busca da ajuda. E aí, gente, aquela figura que se apresenta diante de ti como uma pessoa que aproxima a tua relação com o senhor, nada mais é do que um farsante, nada mais é do que um fariseu, nada mais é do que um falso profeta. E o Bolsonaro, os filhos, a lei de Micheck, a lei de Micheck, gente, a lei de Micheck não é boba, gente, a lei de Micheck não é boba, a lei de Micheck se fosse boba não estava onde ela está. Se enganam, se enganam, quem acha, quem acha, quem acha que a lei de Micheck é uma pessoa ingênua nisso tudo. Flávia Rodrigues aqui, nossa irmã Flávia Rodrigues nos lembra aqui da Congregação dos Irmãos da Tornozeleira Eletrônica hoje ganhou mais membros. A Congregação dos Irmãos da Tornozeleira Eletrônica a partir de hoje tem mais um membro. é o irmão Marcelo, o irmão Marcelo Crivella que a partir de hoje também passa a ser fazer parte da diretoria da Congregação dos Irmãos da Tornozeleira Eletrônica. E é uma congregação que não para de crescer. É uma congregação de forte influência dentro do Palácio do Planalto. e que como vocês sabem tem como alguns dos seus membros mais importantes o Jair Bolsonaro a Lady Micheck a Lady Micheck que é uma espécie de musa a Lady Micheck é uma musa a musa ela e a Flor Delis ela e a pastora Flor Delis eram consideradas as musas da Congregação da Tornozeleira Eletrônica. O pastor Everaldo não está participando mais porque está preso o pastor Anderson também não está participando mais porque mataram o Eduardo Cunha não está participando mais porque está preso. bom então 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 gente eu estou feliz não estou feliz sabe por quê? porque eu fico pensando naquelas pessoas mais humildes eu fico pensando naquelas pessoas mais simples naquelas pessoas que recorreram e aí tu imagina rapaz tu estava lá orando com a Flor Delis aí tu descobre que a mulher aí tu estava lá pensando quanto dinheiro eu dei quanto dinheiro eu mandei entregar pro pro Crivella agora eu descobro dinheiro que eu podia ter usado com a minha família dinheiro que eu podia colaborar com meus filhos pra dei pro Crivella quanto dinheiro eu dei pro pastor Everaldo quanto dinheiro eu dei pra essa gente o que que eu vou dizer do negócio desse? o que que eu posso dizer do negócio desse? é meus amigos e minhas amigas quem ainda não curtiu quem ainda não compartilhou por favor pode compartilhar pode curtir quem ainda não deu like deu like né é quem ainda não deu like tem um like tem um like e tem muita gente boa gente não vamos imaginar não vamos imaginar que todo mundo que tudo que é tudo que é pastor evangélico é picareta não é não são todos que são picareta não tem muita gente boa tem muita gente honesta tem muita gente que procura a igreja em busca do conforto em busca da espiritualidade em busca do apoio tem muita gente boa então como diz aquele ditado popular a gente não pode jogar a criança junto com a água suja a gente não pode jogar a criança junto com a bacia não sei como é que é direito esse ditado popular que tem a gente não pode jogar a criança a criança junto com a água suja né agora que é uma safra que é uma safra brava é a gente não pode esconder isso é uma safra brava olha gente Malafaia Pastor Everal Eduardo Cunho Mala Cheia Flor Delis Crivella Micheque Bolsonaro Jair Bolsonaro olha gente é é é uma safra é uma safra pesada e demais lá de giruá é uma safra dura de carregar é uma mala cheia é uma mala pesada é uma mala pesada olha aí ó Paulo Cândido tem muita gente evangélica que gente boa e só eu o Paulo Cândido é um homem espiritualizado meu amigo o líder da religião afro sabe Paulo Cândido sabe tem muita gente boa tem muita gente boa né agora imaginem Paulo Cândido imagina Paulo Cândido Flor Delis Pastor Everaldo e Crivella Roberto Jefferson Roberto Jefferson né então é isso gente não dá pra misturar gente não dá pra misturar a Bíblia com a política é isso rapaz não dá pra misturar não dá pra misturar o Witzel há o Witzel também evangélico o governador Witzel também evangélico né mas tem gente muito boa tem muito evangélico gente muito boa o caso da Benedita Benedita é como é que tá o meu áudio gente como é que tá o meu áudio como é que tá o meu vídeo como é que tá o meu áudio qual é a cidade que vocês estão me acompanhando se alguém ainda não deu like dê um like se alguém não se inscreveu ainda na nossa página por favor se inscreva na nossa página né se inscreva na nossa página hoje hoje a tarde hoje a tarde será a reunião da bancada do PT pra definir a questão da presidência da Câmara o pessoal que tá me perguntando será as 14 horas hoje a reunião pra bater o martelo na nossa estratégia pra eleição da presidência da Câmara né hoje é um dia bastante movimentado hoje é um dia cheio né rapaz eu tô achando graça rapaz hoje não apareceu nenhum hoje não apareceu nenhum pra defender que coisa boa gente há um processo de evangelização nessa página eu acho que eu tô eu acho que eu tô conseguindo criar um processo de evangelização nessa página né não apareceu nenhum aqui hoje pra defender o Bolsonaro eu acho que eu tenho conseguido criar um processo de evangelização né ninguém da congregação dos irmãos da Torreza Eletrônica ninguém dos irmãos na congregação da Torreza Eletrônica apareceu aqui hoje o que é muito bom o que é muito bom né então é isso gente vamos vamos trabalhar tem muita coisa hoje tem as reuniões da Câmara tem as reuniões do né eu agradeço muito a audiência eu abro aqui as coisas aqui são centenas de pessoas olha a quantidade olha a quantidade de recados olha a quantidade de contato essa nossa página aqui é uma trincheira só que é uma trincheira de luta em defesa da democracia em defesa do estado democrático de direito oh glória oh glória aleluia 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 meu irmão Rio de Chaves aleluia João Silva manda a trinidade glória glória a Deus glória a Deus e é isso aí é é isso aí depois a gente conversa hoje durante o dia sobre a vacina a gente conversa sobre a cloroquina né sobre a vacina sobre a cloroquina tantas outras coisas né é saravá meu pai Paulo Cândido saravá saravá meu pai alupandê 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 né e tá oh glória um abraço Paulo Cândido Paulo Cândido é um líder né religioso das religiões de matriz africana de Santa Maria da minha cidade do Rio Grande do Sul xalão 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 né e é é é é é isso aí meu povo é isso aí tá bom um forte abraço pra vocês acho que vai aparecer uma aqui será que veio a graça a graça eu não consigo identificar bem a graça cango sul será que a graça veio pra defender o pastor será que a graça veio pra defender o nosso o nosso mais novo membro da congregação da torna exevereira eletrônica gente me ajude a identificar Mercês Brandão será que a dona graça cango sul veio aqui pra defender o nosso irmão mais novo membro da congregação da torna exevereira eletrônica né pode ser pode ser né pode ser pode ser minha irmã se levantou aleluia né é deve ser deve ser um forte abraço pra vocês tenham um bom dia a gente volta durante o dia o dia o dia o dia